Uma boa noite a todos aqui presentes, boa noite a vocês que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a centésima vigésima sessão ordinária da legislatura 2013-2016, realizada em 6 de outubro de 2015. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. Aloysio Pereira, Ariel Moreira, José Balbino, Tomé Rezende e Silvio Cardoso. A ausência dos vereadores Benedito Jeremias, Ednone Deiros e Vantuer Rezende foram previamente justificadas e os motivos apresentados foram acatados por todos os parlamentares. Peço ao secretário da mesa diretora, vereador Silvio Cardoso, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite aos demais vereadores aqui presentes, aos pessoas que no plateia, o sogro do Jacta nos visitando aqui hoje, ao povo que nos assiste pela internet. A excelente também que no plateia, excelente. A ata da centésima, décima e nona sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 29 de outubro de 2015. É 29 de setembro de 2015. Com início, às 14 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Hidalgino Alves Ferreira, número 60, nesse município. Constando a presença do presidente Gerardo Ferreira, do vice-presidente Ariel Moreira, do secretário Silvio Cardoso e demais vereadores. Aluísa Pereira, Benedito Jeremias, Timão Medeiro, José Balbino e Vanduil Rezende. Portanto, concordo igual ao presidente Gerardo Ferreira, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou aberto os trabalhos da presente sessão. A ausência do vereador Tomé Rezende foi previamente justificada e o motivo apresentado foi acatado por todos os parlamentares. O presidente solicitou o secretário Silvio Cardoso para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que entrou em discussão, em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à matéria da ordem do dia, entrou em discussão o projeto de lei ordinária nº 16 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de 2015, por excesso de arrecadação e de outras providências. O presidente informou que a leitura do projeto de lei foi dispensada para o já ser do conhecimento de todos os parlamentares. O projeto entrou em votação e aprovado por unanimidade. Neste momento, o vereador Gerardo Ferreira transferiu ao vereador Ariel Moreira a presidência da mesa, que em seguida solicitou ao vereador Gerardo Ferreira para que assumisse a tribuna e apresentasse o requerimento nº 14 de 2015, de sua autoridade, requerendo que seja solicitado ao Departamento de Meio Ambiente a fiscalização de todas as residências do bairro Cantagalo, com o objetivo de averiguar a existência de forças negras e tomar as providências cabelhas, para que tais construções sejam proibidas, o requerimento foi colocado em discussão e em votação e aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o vereador Ariel Moreira devolveu a presidência da mesa ao vereador Geraldo Ferreira. Neste momento, o vereador Aloysio Pereira pegou a palavra para parabenizar o requerimento. apresentado e pediu para que fosse cobrado ao Executivo providências quanto ao campo do Mato Dedo, conforme as indicações já enviadas ao Executivo, pois com as chuvas ficou completamente impossibilitado da comunidade poder usá-lo. O presidente informou que o Executivo já respondeu, mas não deu uma data para a reforma. O vereador de Mão Medeiro, no uso da palavra, colocou que os cavalos voltaram a circular soltos na cidade e nas estradas. e se faz necessário a apreensão destes animais soltos e que seja encaminhado a três corações, o que foi acatado pelo presidente, o vereador Silvio Cardoso pediu a palavra para convidar a todos para a eleição do Conselho Tutelar, que acontecerá no próximo domingo, dia 4 de outubro. Nesse momento, o presidente pediu ao vice-presidente para que lesse o veto parcial às emendas do projeto de lei nº 3 de 2015, enviado pelo Executivo. Após a leitura, o presidente nomeou os vereadores Ariel Moreira, Benedito Jeremias e Edmão Medeiros para formarem a comissão especial que emitirá o parecer ao veto parcial das emendas do projeto de lei nº 3 de 2015, alertando que a discussão e votação desta matéria deverá acontecer até o dia 13 de outubro. O vereador de Mão Medeiros, no uso da palavra, sugeriu para já estar marcando a reunião ainda esta semana para analisar estes vetos. Com o pedido da palavra, o vereador Benedito Jeremias colocou que a função da Câmara é a de mexerar e ajudar no que for possível o Executivo. Em nenhum momento descaracterizou-se o dito projeto de lei, como foi mencionado no veto. Aproveitou para agradecer ao presidente pela sua nomeação, que, em seguida, informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de outubro, às 19h30min. Nada mais a tratar, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou encerrado a sessão e pediu ao secretário que lavrasse a presenteada, que após ler de conferida, segue devidamente assinada. Ata em discussão. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Ata aprovada por unanimidade.